Fundo na cor laranja, caleidoscópio de mãos, algumas fechadas, outras seguram celulares. Ministério da Cidadania apresenta 70 olhares sobre direitos humanos. Este curta é um dos 70 filmes de um minuto produzidos por realizadores de diversas regiões do Brasil, sendo 10 cineastas convidados e 60 estudantes selecionados através de chamada pública pelo Instituto Cultura e Movimento, ISEM. O fundo na cor laranja e o caleidoscópio de mãos em letras pretas, Fresta, São Paulo, capital. A tela escurece. Sala na penumbra. Em uma prateleira, uma televisão de tubo. Na tela, um homem usa uma máquina de cortar ferro. Um arado é usado na terra. Sentado em uma cadeira, uma senhora assiste à TV. Na televisão, uma mulher carrega um grande volume em um lixão. A senhora assiste. Está de blusa branca. Na TV, pés de uma pessoa negra acorrentados. Fumaça negra sai de uma chaminé. A tela se divide em várias imagens de um circuito interno de TV. Na TV, silhueta de uma mulher de costas. Uma vara de porcos caminha por um cercado estreito. A senhora olha fixamente para a TV. Um grande incêndio. Policiais enfileirados com escudos. Ônibus incendiados. Uma mulher com uma mordaça. Imagens se intercalam em alta velocidade. A senhora assiste. A TV é desligada. Escuridão. Uma janela de duas bandas se abre. Do lado de fora, uma árvore. As folhas balançam levemente ao vento. Atrás, um rio. Na margem oposta, árvores e vegetação. A tela escurece. Áudio descrição, videochaque. Créditos selecionados. 70 olhares sobre direitos humanos. Fresta, São Paulo, capital. Direção e produção, Amanda Araújo, João Martínez, Lucas do Vale e Pedro Petrich. Roteiro, Amanda Araújo. Instituto Cultura e Movimento, ISEM. Idealização e produção executiva, Alberto Graça e Luciana Boal Marinho. Direção de produção, Daniel de Souza. Copyright, Instituto Cultura e Movimento, 2020.